O Alerje Debate está de volta. Eu tenho aqui comigo o pneumologista e coordenador de pneumologia da Rede DOR, Gabriel Santiago, a psicóloga Lécia Lima e a dentista Daniele Mello. Bom, no primeiro bloco a gente falou sobre os sintomas, possíveis doenças causadas pelo cigarro eletrônico. Eu queria falar um pouquinho agora nesse segundo bloco sobre a regulamentação. A Anvisa, acho que semana passada, se não me engano, no dia 6 desse mês, dia 6 do 7, ela proibiu a comercialização, importação desse tipo de produto, a propaganda também. Queria ouvir um pouquinho da palavra de cada um de vocês em relação a essa temática da regulamentação. Até que ponto vocês acham que a proibição é benéfica para se frear o uso desse equipamento. Por que eu faço essa reflexão? Para vocês, na opinião de vocês, proibir, vai de fato proibir o uso desses equipamentos? Ou vai fazer com que gere mais curiosidade desses jovens? Vai fazer com que não se tenha uma regulamentação ideal sobre o quanto de nicotina, por exemplo, que está em cada aparelho desse? Porque no cigarro a gente sabe que, pela Anvisa mesmo, o cigarro comum tem que ter, acho que se não me engano, o Gabriel deve saber mais do que eu, mas acho que é 1 ml ou 1 miligrama de nicotina por cigarro, né? Enfim, proibir, a gente sabe que hoje já é proibido, a gente sabe que, a gente vê que é fácil de se comercializar e de se comprar, né? Então, assim, qual a opinião de vocês em relação a essa proibição? É o ideal ou era melhor, de repente, liberar para se ter um controle melhor sobre o que está sendo inalado por esses jovens e adultos? O que vocês acham sobre esse tema? Pode ser começar com você, pode ser você, Lécia. Então, a proibição, eu acredito que não seja o caminho. A gente tem visto esse uso, né? Atualmente, eu acredito que a população que usa essa substância, esses dispositivos, é muito grande. Então, se a proibição estivesse funcionando, a gente não teria tanta gente doente, tanta gente sendo afetada por esse problema. Acredito que, a partir do momento que a gente não consegue fiscalizar, a gente não tem como saber o que essas pessoas estão consumindo, né? Eu também penso que a gente pode educar, e esse caminho é o mais interessante, educar nossas crianças e jovens e informar. Eu acho que a informação é que é a chave. Se a gente caminha tentando mostrar para eles o que acontece, assim como a gente faz com cigarro e outras drogas, eu acho que funciona muito mais do que a gente simplesmente proibir e o uso continuar acontecendo sem nenhum controle. Sim. Gabriel, a tua opinião em relação a essa regulamentação aí, dada da Anvisa aí? Então, como eu disse, proibido é desde 2009, né? Só não é fiscalizado. Essa é a primeira questão, tá? O que me preocupa muito é que realmente a gente não tem noção do impacto total do que o cigarro eletrônico vai levar a longa data, né? Então, até mesmo se a gente fiscalizar e regulamentar, a gente não vai ter essa segurança ou até dados para informar exatamente o que a gente tem de perigo. Sabemos que é perigoso, sabemos de algumas doenças agudas que estão muito relacionadas a isso, mas com certeza ele é ainda mais perigoso do que estamos pensando nesse momento. E a gente só vai conseguir saber disso através de estudos, tá? Então, me preocupa essa discussão com relação à regulamentação para a gente conseguir ter um controle maior dos produtos, porque realmente talvez a gente não saiba qual é o limite de segurança de uso e por aí vai, tá? Mas pra mim sempre, a melhor saída é a educação, é a informação, tá? Principalmente desses jovens. Então, a gente tem, como a gente fez com o cigarro lá atrás, na década passada, década retrasada, desde os anos 90, a gente tem que fazer uma conscientização com campanhas, campanhas que atinjam todo esse público, mostrando quais são os malefícios que estão relacionados a ele. E eu acredito realmente que a gente consiga reduzir o consumo de forma muito drástica quando a gente começa a ter essa divulgação e essa propagação de informação. Doutora Daniele, quer complementar com a sua opinião? Eu quero, eu quero complementar aqui, eu acho que a gente poderia ter uma regulamentação melhor, inclusive dos próprios aparelhos que a gente vê em pessoas que são usuárias, que na hora de usar o dispositivo eletrônico tem falhas neles também, ao ponto de dar explosões, ter outras complicações também, além do que já foi mencionado. E assim, a informação é essencial para todo mundo. E antigamente os cigarros eram socialmente aceitáveis. Você vê que se fumava dentro de estabelecimentos, lugares fechados, públicos. Hoje em dia, o uso de cigarro, as próprias pessoas que são fumantes, elas têm a consciência de que não fumar perto de crianças, por exemplo. Então, eu acho que a informação e uma legislação para controlar o que se coloca dentro do cigarro seria a melhor solução. E, de repente, a gente conseguiria ter um padrão que a gente poderia até ser aceitável, porque em alguns países é aceitável o cigarro eletrônico. Então, poderia ter algum padrão com o uso concomitante de outros artifícios ou outros meios para largar o tabagismo. Sim. Essa é a minha opinião. E acaba que você bota em xeque todo um trabalho que, como o Gabriel falou, vem lá de trás, como a Daniela também perfeitamente disse, que foi feito com cigarro comum. Antigamente, as pessoas, professores, fumavam dentro da sala de aula, dentro do avião. Então, você tinha aqui, a própria alerja aqui no Palácio Tiradentes, a gente, no plenário antigo, do antigo palácio, que tem 90 e poucos anos de construção, você tinha cinzeiro dentro das bancadas ali para os parlamentares ficaram ali discutindo e batendo a cinza dos cigarros. Enfim, isso tudo acabou. E agora acaba que, com esse advento do cigarro eletrônico, todo esse trabalho está em xeque. E, antigamente, era visto como uma coisa, era um charme fumar. E é essa mesma percepção que o jovem tem do cigarro eletrônico hoje. Sim. A importância das campanhas de conscientização. Como é que vocês acham que isso pode ser melhorado? Você acha que dentro da escola, levar esse assunto para dentro da sala de aula? Você, doutora Alessia, não sei se você atende o público jovem também, ou se você trabalha só com adultos, mas deve existir essa demanda de pais também que ficam meio perdidos no assunto, que não conhecem direito o que é, o que não é o dispositivo, que acham... Ou, ah, o sem nicotina é ok. Enfim, como é que você vê essa relação de pais? Professores também, que com certeza, eu acho que devem estar passando por esse problema também, seja nos intervalos das aulas, até na própria aula também. Como é que você acha que o poder público, vamos dizer assim, pode intervir melhor nessa relação de conscientização, de uma campanha de conscientização para, principalmente, jovens? Eu acredito, sim, que a escola seja um excelente canal para a gente conseguir passar essas informações, o pouco que se tem de informações a respeito. Como o doutor Gabriel falou, a gente não tem noção ainda de tudo sobre o cigarro eletrônico, porque os estudos ainda estão caminhando. Então, esse pouco de informação que se tem, ser passado para as crianças jovens e os pais se informarem. Porque eu já vi pais falarem, ah, eu deixo porque não tem nicotina, né? Então, assim, uma pessoa que não sabia que o cigarro eletrônico tinha nicotina, ela achava que era só uma brincadeira. Pelo fato de ter sabor, cheiro e tal, não é algo comum, né? Para essa geração. Então, eles acabam sem informação e, às vezes, permitindo, permitindo, enfim. Ou, então, o contrário, né? Proibindo totalmente e criando uma situação complicada sem esclarecer. Eu acho que a educação, a escola, seria um excelente canal, porque poderiam serem feitas inúmeros trabalhos nesse ambiente, no ambiente escolar. Com certeza. Doutor Gabriel, como é que você enxerga essa relação da conscientização? E você tem recebido muitos jovens, muitos adultos aí no hospital em relação com esses problemas pulmonais devido ao uso de cigarro? Você tem percebido um aumento nesses últimos anos? Como é que você tem visto essa questão? Como é que você também faz esse papel de conscientização aí dentro do hospital? Sim. O que a gente tem percebido é o que eu te falei, né? Eu acho que, nessa pandemia do COVID, era muito difícil, muitas vezes, a gente conseguir diferenciar o que poderia ser COVID e o que poderia ser o EVAL, né? Ou a doença relacionada totalmente ao cigarro eletrônico. Mas vi alguns casos que foram muito, foram comprovados, assim, pacientes muito jovens com absolutamente nenhuma doença prévia, que evoluíram até com necessidade de curvação, ou que ficavam em oxigênio, com internações prolongadas, até conseguir melhorar aquela inflamação pulmonar. Então, é complicado, né? A gente entender que algo tão bobo que poderia ser para o divertimento pode levar, realmente, o paciente a uma situação tão crítica, tá? E com relação às campanhas, para mim, é isso. Acho que as campanhas têm que ser o principal foco para a gente conseguir atuar contra isso, mais do que regulação, proibição, etc. A gente tem que investir em campanha, não só nas escolas, mas também na grande imprensa, tá? Em campanhas que consigam falar muito abertamente, principalmente com quem a gente precisa, que são os jovens, que estão totalmente relacionados ao uso do cigarro eletrônico. Eu acho que dessa forma a gente vai conseguir, sim, pelo menos conseguir diminuir e controlar esse aumento e esse uso excessivo que tem acontecido atualmente. Perfeito. Vou falar um pouquinho agora sobre... Doutora Daniela, desculpe, queria ouvir de você também. Nos consultórios aí de dentistas, vocês têm percebido o aumento de pessoas com doenças, enfim, com problemas de tratamento relacionados a tabagismo? Isso tinha diminuído há um tempo atrás, voltou com mais força agora? Como é que você tem percebido essa relação? Eu tenho percebido que dentro do meu conceito ainda não teve um aumento tão severo dos problemas periodontais em relação ao tabagismo se manteve, na verdade. Eu acho que o profissional da odontologia, por ele ter mais contato com o paciente diariamente, porque tem uma consulta mais frequente, ele poderia ser uma porta para justamente fazer campanhas e ligar mesmo a parte periodontal, como está sendo o consumo, se está aumentando esse consumo dentre os jovens, e está tendo uma prevenção mesmo dessa parte. Perfeito. Agora que entrar no tema de como tratar o vício, tanto o cigarro como o eletrônico, que é a nossa pauta aqui de hoje, substância altamente viciante, né, doutora? A nicotina. Quais são os primeiros passos para aquela pessoa, aquele usuário que quer largar o cigarro? O que eles devem fazer de imediato? Como é que se dá esse processo de transição de um fumante para um não fumante? Qual é a melhor técnica, na tua opinião, em relação a isso? É melhor cortar pela raiz? É melhor fazer um tratamento paulatinamente, vamos dizer assim, né? Fuma um maço por dia? Fuma 10 cigarros. Depois, como é que... Qual é o melhor tratamento nesse sentido para livrar da nicotina, doutor? Então, existem várias estratégias, tá? Para a gente conseguir tratar a dependência do cigarro eletrônico, a gente usa a mesma estratégia que a gente usa para o cigarro, porque basicamente o que faz a dependência é a dependência da nicotina, então a gente tem que, inicialmente, para reduzir esses sintomas de abstinência, que realmente são sintomas terríveis, o que a gente tem que fazer através de questionários que a gente aplica para esse paciente é fazer reposição de nicotina, mas por via de adesivo ou goma e bala de nicotina, tá? E dessa forma, a gente vai sim conseguindo reduzir a concentração de nicotina que a gente vai oferecendo para esse paciente e o organismo vai entendendo aos poucos que ele sim consegue trabalhar e não vai ter sintomas de abstinência quando for desmamando de forma gradativa essa nicotina, tá certo? Associado a isso, sempre necessário o apoio da psicoterapia, tá? Ou em grupo, ou individual, a depender da avaliação do profissional adequado, mas sempre necessário, não tem como a gente tratar só de forma farmacológica, se não houver o tratamento psicoterapico associado, tá certo? E algumas vezes, sim, a gente tem que lançar mão de uso de medicações, tá? Antidepressivos, para a gente conseguir controlar também esses sintomas, principalmente do que a gente chama de dependência psicológica, que o paciente acaba evoluindo com relação ao hábito básico. Lécia, eu queria que você faça um pouquinho sobre essa importância do trabalho psicológico nesse trabalho, né, de desmame, vamos dizer assim, como o Gabriel falou, da nicotina, né? Fala um pouquinho em questões de estratégias que devem ser adotadas pelo profissional, é legal o paciente saber, né, que é um processo, que isso não vai se dar do dia para a noite, ter um pensamento mais positivo, que estratégias são abordadas nesse trabalho, doutora? Então, em geral, a gente tem muito associado às dependências de substâncias, né, seja ela qual for, a gente tem, na maioria dos casos, situações de depressão, de ansiedade. Atualmente, a gente tem uma sociedade extremamente ansiosa, né? Então, os casos de ansiedade têm aumentado bastante. E a nicotina, ela entra aí como algo que pode ser visto como um alívio, né, para aquela pessoa que está ansiosa. Então, como a gente tem essa associação, a gente trata, na verdade, os sintomas de ansiedade e depressão, se for o caso, e mais a redução do uso, né? A gente almeja de início o uso, ou a redução, desculpa, do uso, para depois a abstinência total. Então, o objetivo final é a abstinência, mas a gente sabe que isso é um caminho e que cada paciente vai seguir esse caminho de acordo com o que ele consegue fazer, lógico, e com o incentivo também do psicoterapeuta. As atividades em grupo são muito bacanas nessas situações, porque a gente acaba criando um grupo, uma rede de apoio a mais para aquela pessoa. E, sem dúvida, tem que se associar à medicação, né, para que a gente tenha um resultado bacana. Perfeito. Dr. Gabriel, quanto tempo, mais ou menos, um paciente que é viciado na nicotina, ele consegue perceber uma melhora nesses sintomas causados pela dependência, né? Queria que você faça um pouquinho mais sobre esses principais sintomas da dependência em si, né? Se for da ansiedade, enfim, queria que você faça um pouquinho mais sobre isso. E a partir de quanto tempo, assim, que o paciente consegue ver uma evolução, assim, no tratamento? Com o MEI já dá para ter uma melhora respiratória? Enfim, qual é o período, quantos meses, por exemplo, ele volta a ter um olfato mais apurado, um paladar mais apurado? A gente sabe que são alguns dos sintomas de quem é viciado na nicotina, acaba perdendo, né, durante os anos aí de consumo. Com quanto tempo o paciente, ele pode dizer e perceber dentro dele que ele está melhorando e está avançando no tratamento? Então, uma coisa interessante que você perguntou é com relação aos sintomas de abstinência, né, quando o paciente tenta parar, realmente, os sintomas são os mais variados possíveis, mas o paciente muitas vezes sente uma taquicardia, uma palpitação insuportável, náusea, vômito, refere falta de ar, uma cefaleia muito grande, tá? Então, sintomas muito desconfortáveis que muitas vezes fazem o paciente voltar ao hábito abaixo quando ele tenta parar. Por isso que muitas vezes é necessário a gente fazer essa reposição de nicotina, tá certo? Existe um questionário que a gente usa principalmente, que a gente consegue avaliar o grau de dependência da nicotina que esse paciente presenta e isso até ajuda a gente a escolher qual é a dose de nicotina que a gente precisa repor para esse paciente através de adesivo e através de goma ou bala, tá? E o que a gente vê é o seguinte, quanto mais difícil for ele ficar sem o cigarro, principalmente o cigarro da manhã ou em ambiente fechado, sem falar, você vai para o cinema, você consegue ficar um filme inteiro sem fumar? Não, não consigo, tem que sair para fumar. Ou, ó, quando eu acordo antes de eu ir no banheiro, eu pego o cigarro e acendo. Tudo isso são sintomas que ele tem uma dependência muito importante, então aquele paciente vai necessitar de uma reposição de nicotina. Quando a gente começa a reposição de nicotina, a gente tem um período de seis semanas que a gente vai fazendo esse desmame da dose de nicotina. Cada paciente é um paciente. O que é muito importante, eu sempre digo para os pacientes, se ele não conseguir da primeira vez, não significa que ele não vai conseguir da segunda e da terceira. O importante é sempre a gente estar tentando e se conscientizando da necessidade de parar de fumar, tá? Então, é obrigatório que todo profissional de saúde, quando estiver em contato com um paciente tabagista, que chame a atenção dele, que é possível ele parar de fumar, que existe tratamento para ele parar de fumar e que ele, sim, vai conseguir. É muito comum um paciente que já fuma há 50 anos, paciente lá com 70 anos, ah, doutor, para que eu vou parar de fumar agora? Já fuma há 50 anos, o que tiver que acontecer, já aconteceu. Errado, tá? Isso é completamente errado. O dia seguinte que ele parou de fumar, ele já está começando a ter redução dos sintomas que ele apresenta. Primeiro, melhora aquela tosse do tabagista, né? Todo dia de manhã, com aquela secreção escurecida. Então, isso acontece de forma muito rápida, a melhora dessa tosse. E ao longo do tempo, ele vai reduzindo os sintomas respiratórios e vai reduzindo a chance dele evoluir com câncer de pulmão secundário ou cigarro. O que a gente fala é que 15 anos após a cessação completa do tabagismo, o paciente que fumou, independente do tempo que ele possa ter fumado, 15 anos após, ele volta a ter o mesmo risco de câncer de pulmão do que uma pessoa que nunca fumou, tá? Então, pra gente ver como sempre existe esse benefício, independente da idade, independente de quanto o paciente fumou. E o ideal é que nem comece a fumar. Então, por isso é importante a gente começar a atuar lá embaixo, na criança, na escola, lá no ginásio, começar a falar do risco de cigarro. E o que pode levar pra que aquela criança, jovem, adolescente, nem tente fumar. Porque depois que tentou e começou a ser dependente, é muito mais difícil pra parar. Perfeito, Gabriel. Tá aí dado o recado, né? A gente tá chegando no final do nosso programa. Queria passar a palavra mais uma vez pra vocês, Lécia e Daniel, pra vocês deixarem essas considerações finais aí antes da gente encerrar. Pode ser por você, doutora Lécia. O que você tem aí pra deixar de mensagem pro nosso telespectador que tá assistindo a gente, aquele pai que tá um pouco perdido em saber como é que trata o filho em relação a essa questão? O que você deixa de mensagem pra nós? Então, eu acho que uma excelente dica que eu poderia deixar aqui é que essas pessoas consigam encontrar outras formas de prazer. Que não seja o cigarro eletrônico, que não seja a bebida, que não seja o cigarro comum, enfim. E os pais que sempre procurem informações de confiança, né? Informações confiáveis pra passar pros seus filhos e sempre deem a oportunidade de conversar. Porque se a gente quiser impor algo com o adolescente é muito difícil. Então, tem que ser na conversa, na informação. Eu acredito que sempre é assim. E buscar sempre ter uma vida saudável, né? Ter qualidade de vida. Perfeito. Doutora Daniele, sua consideração final, sua mensagem aí pro nosso telespectador. Então, eu acho que a informação, a educação familiar é a base de tudo. Então, quando você tem uma educação, tem um jogo aberto com a família, você não busca meios secundários pra gerar um prazer, né? Então, acredito que isso seja a melhor opção pra se ter uma vida mais saudável, uma qualidade de vida melhor, enfim. E procurar ajuda quando necessário, né? Porque às vezes a gente fica com vergonha, fica meio sem graça. Então, ajuda quando tem que ter, é essencial. A ajuda do médico, procurar sempre um profissional adequado pra poder ajudar. Passar a última vez pra você, doutor Gabriel, aproveitar esse gancho que a Daniele deixou da ajuda, né? Aonde pedir ajuda? Existe tratamento na rede pública? Por favor, deixa os canais aí também e a sua mensagem final pra gente encerrar. É importante que toda a população saiba que existe tratamento oferecido pelo SUS, forma gratuita, tá? A melhor forma de você conseguir essa orientação é através do Disque Saúde, liga 136, tem uma opção tabagismo no Disque Saúde, que vai cair numa atendente que vai fazer essa orientação. Qual é a melhor forma de chegar a essa ajuda? Normalmente é oferecido através dos postos de saúde ou clínica da saúde da família relacionado ao local que o paciente mora, tá? Mas o mais importante é que, como eu já disse antes, melhor do que tratar alguma coisa é prevenir. A medicina preventiva sempre é a melhor solução. Então, pra gente prevenir o tabagismo é só a gente não começar a fumar, tá? Então, essa é a prevenção. Então, que fique a mensagem pros jovens, principalmente, não experimente, tá certo? Já está mais do que comprovado, todos os malefícios do cigarro, do cigarro eletrônico. Então, apenas não comece. Procure outras formas de prazer, como foi falado aqui também, pelas doutoras, pra dessa forma a gente não ter esse problema mais pra frente e ter que tratar uma possível dependência. Perfeito. Gabriel, Daniele, Lécia, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente, tá? Eu que agradeço. Um grande abraço. O Alerj Debate está chegando ao fim. Lembrando que se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerj, nós estamos sintonizados no canal 10.2 do Sinal Digital, no canal 12 da NET e, claro, em todas as redes sociais. Eu fico por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. TV Alerj, um canal do povo. O Alerj Debate está chegando ao fim.